Acabei de sair da minha massagem. Na verdade, eu fiz a drenagem, gente, mas assim, sensacional, viu? Eu vou colocar o videozinho pra vocês aí depois. Então assim, além da drenagem que ela fez, a gente teve uma aula, assim, sabe? De os benefícios e tudo, assim, em relação ao nosso corpo mesmo. A Letícia fez o quê? Foi a massagem relaxante, gente, que aliviou estresse, sensões. E, gente, que massagem perfeita, perfeita. Vale muito a pena fazer. Nossa, a gente tá saindo assim nas nuas. Eu tô falando em Letícia que eu tô assim. Acho que eu tô pisando nas nuas. Pisa nos algodões. Essa patinha de algodão. Nossa, gente, muito bom. Eu filmei lá pra vocês. Vou editar bonitinho o videozinho, depois eu coloco aí pra vocês, tá? As partezinhas. Nossa, assim, muito bom. Vale super a pena, viu? Pra vocês que hoje eu ia vir, né, gente, pra fazer a massagem relaxante. E que massagem? Acabei de fazer, né? E, gente, eu amei. Vale super a pena. Tô me sentindo assim tão relaxada. Tô me sentindo assim. Deixa aí um videozinho rápido pra vocês verem um pouquinho desse procedimento, né? Como eu falei, gente, eu fiz hoje a drenagem. Ela tem vários benefícios. Dentre eles, ela elimina as toxinas do corpo, melhora a circulação sanguínea, tanto a venosa quanto a linfática. E ela contribui para uma melhor oxigenação do corpo. Então, tem vários outros benefícios. Depois que ela terminou de fazer, eu passei a mão, assim, ó. Ela falou assim, passa a mão pra você ver, Laís. Mas a minha cintura, eu senti, já que deu aquela curvadinha, sabe? Meio que uma afinada. Gente, sem contar que mesmo eu fazendo a drenagem, eu me senti assim, bem relaxada. Foi muito bom ter esse momento pra mim, sabe? E lá no estúdio da Lohane, tá tendo as massagens toda semana, tá? Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pesquisar sobre, tem aqui, ó, o arroba. Vai lá pra vocês saberem mais. E tem outros procedimentos lá no estúdio, tá? Não só as massagens. Falar nada com vocês, não, viu? Eu vou falar igual, tem aquela música, ó. Não me empurra que eu já tô na beira. Tentando não fazer doideira. Gente, eu já falei com vocês que eu fico muito atentada quando eu escovo o cabelo. Isso não é novidade pra ninguém. Isso não é novidade pra ninguém. Lourença, deixa a mamãe falar. Isso não é novidade pra ninguém, que... Já falei, todas as vezes que eu escovo, eu fico atentada em alisar definitivamente o cabelo, porque é muito mais prático. E, enfim, isso. E aí, o que acontece? O direct só dá... Laís, você ficou mais jovem. Laís, tá bonito. Laís, deixa assim. Laís... Gente, só tem elogios nesse direct. O que que eu faço? Vocês estão me deixando doida, gente. Doida. E outra coisa. Não corta, não corta. Deixa assim, não corta. Tá bonita assim. Voltou o Denis Pimentinho. Vocês estão me pedindo a receita da canjiquinha, né? Porque eu postei a canjiquinha aí. E vocês estão me pedindo a receita, gente. Eu só começo a gravar. Tchau, tchau, tchau. Aí, eu fiz na casa da minha mãe com carne moída. No canal tem ela com... Eu mostrei com carne moída. Essa que eu comi hoje, ela fez com suan. Suan é uma parte do porco. Acho que fica ali perto da costelinha, sabe? É uma parte que geralmente tem mais osso. Mas essa que minha mãe comprou, tava até carnuda, sabe? E eu acho que a Letícia mostrou no canal dela também. Eu não sei com o que a Letícia fez. Foi com carne cozida. Porque pode fazer, né? Com carne de panela. Com linguiça. A carne que você quiser. Eu vou deixar aqui a que eu fiz com carne moída. Mas vocês podem procurar canjiquinha com carne cozida. Alguma coisa assim. Com suan. Com costelinha. Eu vou deixar aqui.